Quem não conhece, não tem tempo! Rapaziada, colamos na inauguração da loja física da ACB. Até então, a ACB só tinha loja online. Agora, todo mundo que for de Sampa vai poder chegar aí. Rua Augusta, 1936. Se liga. Boa lugar! Bem-vindos! Ó, 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 mano! E aí, realizando mais um sonho? Mano, nunca imaginei. Acabei vivendo isso. E, mano... Skateboard de verdade, mano. Só isso que importa. Skateboard aí, ó. É tudo nosso. E hoje tá rolando o quê? Augusta, 1936, mano. Só colar. Hoje tá rolando um happy hour aí. Rapaziada do skate. Brasileiro, internacional, de tudo que é lugar. Ah, tá todo mundo aqui, mano! Ó, menino, como é que vem? Cheio de coxinha na mão! Ah! Ah! Sem comida e sem bebida, é o que pode chegar. A CB Gang, vamo inaugurar. Se beijo, que estamos aqui, vou representar. Tá ligado? Tamo a manovrar. Vendeu? Tá ligado? Tamo em casa. CB Gang. Kid Shop física. Tamo aqui. A tropa reunida. Salgadinho. E uma brejinha. Vai! Bom! Sabo uma passeada. Aham! Não sei se tá pra chegar. Aham! E aí, mais gente? Opa! Ó! Tá tendo o sininhozinho aqui. É! Tá rolando! Skate Shop? Daquele jeitão, né, pai? Inauguação da loja aí, ó. Física, daquele jeitão. Só progresso pra nós, família. É isso! E aí, Bernardo? E aí, meus manos! Tamo aí, ó. Inauguração, CB Skate Shop. Mais um passo aí, cê é louco. É ligeirinho. É um sonho. Na hora demais. Novo skatista profissional da CB aqui, ó. Já tava no time, não tinha sido anunciado. Mas agora, ó. Ablo Cavallari. Do posto. Coisa linda, né? Um dia tão esperado. Se tem gang, família. Cê não tá entendendo, ó. Valorize o promotor nacional. Deixa eu fazer aquela foto, né? Agradecer todo mundo aí, ó. Que colou. Cê é louco, mano. GAY! É mesmo, o que é o bagulho? Acha o pará. Vai, vai! Vô! Vem, não. Quem não conhece, não tem jeito. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! Isso daqui é a realização de um sonho de muitos anos de caminhada aí, mano. Não foi de ontem, é de muito tempo. E agradecer também a Ingrid aqui, minha esposa aqui, mano. Sem ela... Então é isso aí, é o vídeo. Vamos dar play que é sem muita conversa. Vem cá, Lula. Albaça! CB Gang! Cheipão da SKTBR. Estamos aqui, Praça Roosevelt, com a CB Gang. A gente colou aqui na Praça Roosevelt, que é um pico que tem anos que a gente não vem. Toda vez que a gente vem pra São Paulo, a maioria das vezes a gente filma no Vale. E tamo aí, pico, clássicozão de skate de São Paulo, filmar com a gang da CB. E aí? Da Pepe? E aí? Tamo aí, mais uma, né? Daquele jeito, Roosevelt, né? Rose, 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 Rose. Eu fiquei cansado aí. Sei lá, ontem teve a inauguração, né? Pra inauguração da loja da CB, os meninos foram embora o quê? Uma, duas da manhã. Tipo isso mesmo. Mas é isso, tamo aí de novo, Jeffinho. E aí, paizão. CBR aí, né, pai? CB Gang, tamo em casa. Felipeira. Fala, paizinho. E aí? Seja bem-vindo de volta. Vambora. Só pra inauguração, né? Oi, ei, vem colar aqui todo mundo. Vemos ontem, tamo aqui hoje. Hoje a gente já vai embora, mas é isso, corre não para. Iiii! Chegou! Daquele jeito. E aí? Cheguei no horário certo. Pá, tranquilo. A gente também acabou de chegar, mano. Ah, então eu sou óbvio. Pensava que eu já ia levar como? Cuecão já dos caras, que eu cheguei último a chegar. Não, mas quando você chegar atrasado, me dá um shape. Ah, mano. É isso, ó. Oi. Certo? Se você quer adquirir seu shape CB Gang, família, a loja acabou de inaugurar, mano. Primeira loja física da CB Skate Shop, certo? Então se você tá precisando daquele shape, daquela roda, kit de proteção, mano. Tudo que você precisar, entre no site da CB Skate Shop, adiciona o cupom SKTBR pra ganhar aquele cuponzão 10% de desconto. Não perde tempo, a loja entrega pra todo o Brasil. E é isso, família. Vamos manobrar! Iiii! Caralho, mano. Esse aí de trabalhar ao vivo bonitinho, né? Nossa, que orgulho, cara. Música 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 Bora, cadê os outros? Chama! Chama e bate! Sabe, vocês estão pegos. Se vocês não estiver pegos... Oi, tudo bem família? Como estamos? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.